Tá vendo? Eu falei, não tinha como dar errado. Não, não é bem assim. Temos que agir com cautela agora. Talvez o que tenhamos feito hoje não tenha sido tão bem pensado assim. Bem pensado? A grana já tá aí, não tem o que fazer agora. Sei lá, não sei se foi a melhor decisão. Ah, fora com isso. Com essa grana aí, a gente ocura o meu irmão e ainda a gente, sei lá, gasta com alguma coisa. Tenha calma, as coisas não funcionam assim. Ou vocês acham que ninguém virá atrás desse dinheiro? Cara, para com isso, vai. Não sei, cara. Eu preciso de dinheiro. Eu não tenho como pagar o tratamento do meu irmão. Então? Então o dinheiro tá aí. Mas por outro lado, e se a gente for pego, cara? Eu não quero ir pra cadeia. Como fica o meu irmão se a gente for pra cadeia? Que cadeia, cara? Vamos pegar esse dinheiro logo, vamos embora. Vamos fugir. E essa culpa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.